Fala pessoal do Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base e sem dúvidas uma edição muito especial porque a categoria de base do Galo volta a campo nessa semana. Agora na quarta-feira, às três da tarde, o Galo pega o Botafogo do Rio de Janeiro pela primeira rodada do Brasileirão. Então a gente vai lembrar um pouquinho sobre essa equipe sub-20, falar dos destaques, das contratações, do que a gente pode esperar aí do Galinho pela frente na temporada, né? Essa equipe sub-20 que começou a temporada na Copa São Paulo, o Galinho começou ali um pouco titubeante, perdeu a primeira rodada pelo River do Piauí, mas depois implacou uma sequência, né? Venceu o capital do Instituto Federal, Taubaté de São Paulo, avançou o Matamata, passou por ABC, passou por São Bernardo, acabou caindo para o Grêmio, nas oitavas de final, o Grêmio que foi vice-campeão da Copa São Paulo. O Galo foi goleado de virada por 4x1. Depois a equipe entrou em férias, fez a pré-temporada ali visando as competições do ano, mas a pandemia infelizmente acabou interrompendo as atividades da base, né? O time voltou aos treinos na cidade do Galo no mês de agosto, visando o Brasileirão e a Copa do Brasil sub-20. Ali no Brasileirão, o Galo vai ter agora rodadas no fim de semana, meio de semana, até o final de dezembro, né? Antes do Natal, quando o Galo encerra a primeira fase do campeonato pegando o Cruzeiro, fazendo classe, e ele terá alguns meios de semana ali para a disputa da Copa do Brasil sub-20. O Galo que estreia no dia 7 de outubro contra o Gama do Distrito Federal em casa pela primeira fase. Falando um pouquinho sobre essa equipe, né? Comandada pelo Marcos Valadares, que chegou ao Galo no final do ano passado. Marcos que fez grandes campanhas com o Vasco no ano passado, foi vice-campeão da Copinha. Chegou aos finais do Campeonato Carioca, semifinais de Copa do Brasil e Brasileirão. Chegou agora para comandar o Galo, para revelar mais nomes, para poder trabalhar com os jogadores jovens aí, né? É o Galo que contratou bastante jogador. O Galo reforçou a equipe sub-20 como Jett Prash, na gestão de Noxapre. Cinco jogadores de destaque chegaram. Então vamos lembrar aqui quem são eles, né? Zagueiro Cainano, de 20 anos. Jogador que pertence ao Vasco, passou pelo futebol árabe. Pro lateral esquerdo, Dudu. Jogador que veio com confiança na semana passada. Jogador que também veio por empréstimo. Já jogava pela equipe profissional sergipana na Série B. O meio é Paulo Vitor, que vem do Famalicão, de Portugal. Jogador que pertence ao São Carlos, clube do interior paulista. Estava jogando na equipe sub-23 portuguesa. Outro meio, o Denilson Alves, que pertence ao Flamengo. Jogador que também molhou títulos aí pela básica do time carioca nos últimos anos. Chega para reforçar o Galo. E o atacante Júlio César, jogador mais jovem. Tem 17 anos, ainda vai fazer 18. Ele que veio do esporte. Uma negociação com o Galo. Trouxe o lateral direito, o Ítalo. E o atacante, o Kel. Então, o Galo vai ter esses reforços aí. Uma equipe que tem muitos jogadores servindo ao time de transição. Vamos falar aqui do time básico. O Galo jogou na Copa São Paulo. Jogadores que podem seguir aí na equipe sub-20. O Galo jogou a Copinha e tem uma equipe provável, digamos assim, vai reforçada, com o goleiro Jean. O lateral direito, Carlos Daniel. E o lateral esquerdo, Kevin. A dupla de zaga formada por Isaac e Mikael. Meio campo com o Matheus Stock, Wesley. Echa Foran e Kaleb. Um ataque com Giovane e Guilherme Santos. Só que muitos desses jogadores não devem ser então utilizados na equipe sub-20. Pois muitos deles estão servindo a equipe de transição. Que servem de sparring para o Jorge Sampaoli. O Kaleb, inclusive, ele já joga pela equipe profissional. Ainda não estreou, mas é um jogador que já vem sendo relacionado. Já serve de forma fixa ao time do Sampaoli, né? Mas você tem ali jogadores em destaque, como o Zagel Isaac, o volante Wesley. E a dupla de ataque formada por Guilherme e Giovane, que eu considero aí são os pilares da equipe sub-20, que vão ali revezarem, né? Entre os treinos da equipe de transição e os jogos do sub-20. O Galo também pode, a gente pode também destacar alguns jogadores do Galo que subiram da categoria sub-17, como o Meier, Barra, lateral direito, né? Neto, que começou ali como volante, agora está jogando mais como lateral. O atacante Felipe Felício, jogador com passagens aí pela seleção de base. O jogador alto forte, já esteve relacionado com alguns jogos do profissional, que sem dúvida deve ganhar mais espaço esse ano no Brasileiro Sub-20. O time estreia nessa quarta contra o Botafogo. E como eu falei, pode ter os falcos por essa equipe de transição. Já que o Atlético tem um meio de semana livre e deve utilizar para treinar a equipe. O São Paulo deve aproveitar alguns jogos ali. Então o Atlético pode não viajar com a equipe principal, a equipe sub-20, toda atualmente reforçada para o Rio de Janeiro. Por outro lado, o Galo joga no fim de semana contra o Corinthians, em casa, no domingo. O jogo foi passado para as 11 da manhã. Jogo, inclusive, que tem transmissão do Sport TV. E como o Galo joga no sábado à noite contra o Grêmio, em Belo Horizonte também, muitos jogadores que servirem ali no meio de semana para o treinamento, na equipe profissional, podem reforçar o time Sub-20, podem descer para jogar essa segunda rodada do Brasileirão. Depois da sequência, o Galo pega o Vasco, fora de casa, o Ceará em casa, e depois vai ter uma sequência de mais 19 rodadas. Lembrando que o Brasileirão Sub-20 é disputado por 20 clubes em torno único, primeira fase, os oito melhores avanços nas quartas de final, que será disputado em jogos de volta, assim como as semifinais e a decisão. E para fechar, o que a gente pode esperar do Galo nesse Brasileirão, galera? O time vai ter esfalques, esse jeito que a gente pode chamar de esfalques, já que o principal intuito da categoria de base é reforçar a equipe principal, é servir aos treinamentos, então é muito bom que os jogadores treinem e se precisar ficar em Belo Horizonte, não viajar, ou até mesmo reforçar a equipe principal em algum jogo, será muito importante para esses meninos. O Brasileirão Sub-20 é uma forma de deixar os jogadores na ativa, competindo, mas o principal é, sem dúvidas, é servir no time principal. O atleta vai ter alguns desafios bem interessantes, né? Hoje eu destaco Flamengo e Palmeiras, Flamengo é o atual campeão brasileiro Sub-20, um time que tem vendido muitos jogadores, formado em nomes para o futebol europeu, inclusive, como o zagueiro Léo Duarte, o Meia, o Lucas Paquetá, e o atacante Vinícius Júnior. Temos o Palmeiras, que sem dúvidas é o clube com mais título na base nos últimos anos, campeão brasileiro Sub-20 em 2018, campeão da Copa do Brasil no ano passado, um time que vem muito forte, e a gente está vindo com muitos meninos no time profissional. Outras equipes também que sempre chegam fortes, a dupla gaúcha, internacional campeão da Copa de São Paulo, o Grêmio revelando muitos jogadores também com a equipe profissional, São Paulo também com a tradição de curtir, com muitas revelações, Fluminense e Vasco, que até pela necessidade também colocam muitos jogadores jovens na equipe profissional, e tem ali uma geração sempre muito jovem de jogadores. Então o Atlético vai ter muitos desafios, eu acredito, vai ser um campeonato difícil, o objetivo sem dúvidas é a classificação com a próxima fase, então aí sim, mata-mata, ser aqueles jogos, terem aqueles jogos mais decisivos, quem sabe reforçados por jogadores da equipe que já estão treinando com a equipe profissional, da equipe de transição, e aí sim almejar o maior no campeonato, mas é um campeonato de longa duração, são quatro meses, até o mês de dezembro, então a gente vai aguardar aí, e torcer sem dúvidas para o Galo, revelar bons nomes, que possam servir ao profissional, e terem bons resultados, sem dúvidas, para poder deixar esses meninos aí bem competitivos, ao jeito que o São Paulo gosta, então é isso pessoal, eu te acompanho agora na quarta-feira, Galo e Botafogo, fim de semana, Galo e Corinthians, e semana que vem eu volto aqui com um resumo desses jogos, é a breve, é a das próximas partidas, falando tudo sobre essa categoria sub-20, e também aguardando retorno do sub-17 às competições, um abraço, acompanhe aqui sem dúvidas os nossos vídeos, no nosso canal, nas redes sociais, no arroba ARQ do Galo, nosso site, www.arquibancadadogalo.com, e claro, Bora com Arquibancada! E aí 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 E aí